Olá, seja muito bem-vindo ao canal TD. Se você ainda não me conhece, eu sou o Júnior. Se você está atrás de um conteúdo bacana para os seus projetos de CFTV relacionados a fontes blindadas, já vai deixando o like no vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se ainda não conhece o canal, está assistindo pela primeira vez, inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades que a gente vem trazendo para o mercado de tecnologia e segurança eletrônica. No vídeo de hoje eu vim apresentar para você as soluções de fontes blindadas da FC Fontes, parceira nossa aí no mercado de CFTV, uma grande empresa que trabalha com acessórios para CFTV. Mas talvez você me pergunte o que é essa resistência à água? Bom, mais à frente no vídeo a gente vai estar fazendo um teste com a fonte da FC Fontes, fonte blindada, e aí você vai ver que ela pode ficar submersa à água e não vai ter problema com a infiltração de umidade. Ela vai funcionar perfeitamente. Ou seja, ela é ideal para você utilizar em projetos externos, talvez até mesmo em outros projetos fora do CFTV, como Aquarius, por exemplo, que tenha uma necessidade de algo em específico aí, que tenha essa resistência, essa blindagem contra a umidade. E é interessante que a FC Fontes se preocupa com o técnico. Por isso, eles desenvolveram vários produtos com diversas capacidades aí para atender as necessidades que o seu projeto necessita. Eles possuem fontes de 1A, de 3A, de 5A, 10A, 15A e 20A. Ou seja, você tem um aliado aí e vai ter a fonte ideal para o seu projeto. O que é importante ressaltar é que quando você for utilizar uma fonte que tenha essa blindagem, essa resistência, as emendas que você vai fazer nas extremidades precisam ser isoladas. E essa isolação precisa ser um pouco diferente da isolação padrão que a gente tem. Mas que tipo de isolação eu sugiro para você? O ideal é que você utilize fitas de alta fusão, porque assim ele vai fazer a completa isolação da emenda e aí não vai ter problemas com o curto circuito. Mas, sem esperar mais, vamos lá para fazer o teste aí dessa fonte na prática, com ela ligada e submersa a água. Vem comigo! Como você está vendo aí no vídeo, nós estamos com essa fonte ligada e vamos fazer agora a adição da água para perceber aí o que vai acontecer com essa fonte. Percebe que o LED está aceso aí, a gente já fez a passagem dela, né? Nesse caso a gente não fez a isolação das emendas com fita alta fusão, né? Fizemos direto aí no conector, porque estamos em um ambiente controlado, né? Aí não vai ter o problema da infiltração de água com as emendas. Perceba só que ela já está completamente submersa à água e funcionando perfeitamente. O LED continua aceso e funcionando. Ou seja, então você vê aí que ela realmente tem essa resistência, ela vai funcionar perfeitamente aí em situações onde vai ter problemas com água. Então, se ela vai ficar submersa, se ela vai ficar exposta, vai funcionar perfeitamente. Talvez você me pergunte, ah, mas e o problema aí de de repente tomar choque ou algo assim? Bom, perceba aí que eu estou colocando a mão dentro da água, né? E não tenho problema com isso, porque a isolação, ela permite, né? Ela não vai ter esse problema de você ter um curto-circuito ou uma descarga elétrica aí também na água. Bom, o que você achou desse conteúdo? É, eu sei que gostou. Então, deixa aquele like se ainda não deixou o like no vídeo, que assim você vai fortalecer o canal. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu tenho o prazer de estar te respondendo e tirando todas as suas dúvidas. Bom, essa foi a apresentação da Fonte Blindada da FC Fontes. Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais! E aí